Oho, 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 oho Pô aí minha marona acontece, hein, neurose, falei tô chapadona, aí Aí, menor, eu vou além, me disseram que é Pelé versus MC quem? Porra, MC quem? Quem, 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 ah, comendo em quem Eu entendi, compreendi, se liga no meu papo que essa verso de MC Ele é o quem, ele é o quem É mais um iludido que cê, hein, comendo essa matazinha Tô entendendo, se liga no papo que eu não tô compreendendo Aí, menor, eu mando no improvisado Maneiro ser o estilo de botar o coro nesse casaco Pra poder ficar um pouco estranho Parece até a cara do Johnny um pouco pra dentro Aí, menor, não vou mentir Aqui tá branco, acho que meu dente tá aí Mas o bagulho não é sério Então se liga no meu papo que não tem mistério Tem que tomar cuidado com o Pelé MC Eu nem quero rir lá demais Eu sou sagaz, tu tá ligado, mano? Eu vou na frente, tá ligado? Com a minha mina, improvisado, formou baseado Você vai ser aniquilado O beat na capa, que porra é essa menor? É um minuto de rima, não tô entendendo, olha só Molequinho, olha só Que um minuto foi esse, amigo? Esse deve ser feito do porco Eu sou MC Ken, não sei quem tava lá Sei que eu tô aqui presente hoje Só pra te matar Se liga na mano, o bagulho é bem louco Eu chego só improvisando Tava lá em SC teu dente, porra Não tô achando, então se liga meu mano Eu mostro quem manda aqui Olha pro meu casaco, porra Teu dente não tá aqui O bagulho é bem louco, se liga na mano Cê tá ligado, que cê corre perigo Não vou sorrir pra meu namorado Senão ela vai que não vai querer ficar contigo Bagulho é bem louco Se liga no improvisado Tenho todos os dentes da frente Aí cê fica sequelado Bagulho é bem louco Eu rimo até as pulsas Olha o neguinho magreiro das canela russa Bagulho é louco, mano Chego rimando na frente Cadê Pelé? Abre a boca, cadê teu dente? Bagulho é louco, mano Só mentindo a improvisada Chego mandando bolada Tá ligado, minha resta polada Na tua cara, então se liga meu mano Aqui eu sou inteligente Sozinho, uma consciente Direto na sua mente Cê vê que eu sou diferente Caralho, moleque é inteligente Vai 45, mano Vai lá Quebra tudo Yo, 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 yo 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 Tu me inveja, Orochi Bagulho é diferente Tu me inveja porque eu tenho todos meus dentes Bagulho é louco, somente é proibido Improvisada Chego mano, é do meu mano Eu te mato na minha levada Sem bugado, na acelerada Se liga meu mano que eu sou de sangue Vim de SC Somente improvisando, então se liga meu mano Eu conquisto meu espaço Eu não sou ninguém, hoje ninguém te dá um amasso Um amasso na porrada, na levada, na improvisada Se liga só meu mano, eu represento a minha quebrada Se liga só meu mano, eu represento a minha quebrada Bagulho é louco, não levado, eu sou sinistro Eu faço meu rap porque eu gosto, nem medito Então se liga só meu mano, na improvisação Vou voltar pra esse cem, mas antes te deixo aqui no chão Bagulho é bem louco, se liga tão idiota É o MC Pelé, e não pega chota Bagulho é bem louco, se liga mano, dá uma palhinha Falam que tá namorada, porra só eu pegar gordinha Ele se calhou parei que assim Bagulho é bem louco Ô caralho Caralho Puta que pariu mano Ô gordinho Aí menor, pegar meu tênis, quem que ele tá falando, vou conversar com seu tênis Um bagulho louco, um improvisado, torteio diferente que a porra dos paragrapos Eu não tô nem conseguindo me entender, aí gasparem, bota essa porra aqui na filmagem Tá feio pra caralho, e quer falar da minha mina, você tá de sacanagem Tem menor, então aceita, eu gosto de carne mesmo pra ser eu não, de filo de cadeia Teu provisão, eu sou escroto, é que a gordinha rebolando fica muito mais gostosa Pô, eu vou deixar uma fusão, e é por isso que eu te mato na improvisação Você falou que vai deixar pelezinha no chão, quem me enganou, eu acho que não Ah, isso que é fogo e levada, te liga no bagulho, eu chego mandando bagulho Agora o moleque te amassando essa parada, mano, você não consegue fazer E é por isso que eu te mato e vou fumar um piago assim Aí, bate palma, rapaziada, salva de palma, salva de palma Que isso Qual é, qual é, vai cair, vai cair aqui no som, calma, 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 calma Vamos às considerações, rapaziada Isso aí Do lado do Samurai, MC Pelé, do meu lado, MC Ken Mão pro alto barulho, para MC Ken Mão pro alto barulho, MC Pelé Pelé Quem? 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 Eu acho que ch accusa Sejam Scariman Compro Schneider атель domestic